Música Família Halotona, saudoso Armando Nicolau Ornai Manfuik ni Isimate Iha Cimitero Jardim do Zeroes e Mártires da Patria Metinaru Iha Cimitero Jardim do Zeroes e Mártires da Patria Metinaru Iha Lorong Sanulu Resinvalu Fulan Otobro Tinangne Bajeaba Decreto Presidente Repubblica Número Hitunur Resintolo Barah Rimuruar Onur Resingida Lorong Sanul Resinlima Fulan Otobro Segundo Vice Presidente Konselo Combatentes Libertasau Nasional Maritura Isateten Iha Cimitero Jardim do Zeroes e Mártires da Patria Metinaru Manufui Clau Rodiak Ita assistiona Cermónia de Né Nudar Cermónia de Estado Neve Estado Timor-Leste Através do decreto de Sua Excelência Presidente da República Forona Homenagem Nú honras fúnebres Baitania Saudoso Armando Nicolau Ornai Ronaran Código Manufui Forças FFDTL Lamarca Niha Presence Refunerali Neném Tamba Liurrusi Sura Circulari Da Mai Rusi Ita niha Tenente General Fora teni mai reconcilho Descombatentes da Libertação Nacional Catac Mati Sira Agora se suspende Ser minha força Ser minha presença Forças Iha Funerali Sira Neveque Tu Irmai Né Tamba Motivo Até te de Díaca Se suspende Depois Se Lo que fale Para depois Forças Sira Se Teofilo Nicolau Ximenez Nudar Saudoso Né One Mane Hussu Baistado Atu Tau Matan Bafeto Faluk Nó Uang Kia Xira Né Futuro Agradecer Baratou Tinha Contribuição Na Colaboração O Rimbale Ita Halota Saudoso Né Isimate I Rezadim Dos Heróis Mitinaru O Porto Né Dane O Somos Bastado No Governo O Lito Matan Bafeto Faluk O Ankiak Liuliu Dinia Futuro Saudoso Armando Nikola Warnay Manufuik Morris Yalorong Sanulu Fulan Agosto Tinang Riongida Atusia Liman Resintolo O Inan Kolesa No Hanesan O Badatolo Hussi Maung Alin Nain Hat Ia Tinang Riongida Atusia Hiten Resintolo Saudoso Tui Rekrutamento Forsanian Ia Centro Instrução Aileu Nosai Soldado Atirador Ia Kompanya Destacamento De Ingenieria Ia IBCI Ia Lurong Hitu Fulan Dezembro Tinang Riongida Atusia Hiten Resint Desejado 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 Luta Libertação Nacional No Número Bajeado Constitução República Democrática Timor-Leste Artigo Resinjado Com Valorização Resistência Mas Saudoso Manufuí Condecoração 8 a 14 Participação O Grau 2 Ordem Nicolau Lobato Mãe Bé E Fulan Junho Tinang Reus Resinjado Saudoso Moras Família Loury Saudoso Tratamento Hospital Nacional Guido Valdares Deteta Jumos Ano Família Nú Kolega Sira Napoléon Xavier Justine Anunano Jemen